Olá, estamos iniciando o nosso programa Hashtag Projetos, agora no segundo bloco com o nosso convidado Ricardo Dalbó, falando sobre patrimônio histórico. Ricardo, o que a gente está falando aqui, é muito importante saber que existem alguns graus, ou seja, vocês determinaram e respeitam as leis de forma que nem todo o patrimônio que é tombado, ele precisa ser exatamente do jeito que é, ele pode ter algumas alterações dependendo do grau. Como é que é esse detalhe? O Jaú tem quatro graus, o grau 1 é grau de proteção, a gente usa o termo GP. O grau 1 é onde você tem a preservação da totalidade do prédio com todas as suas características, não que você não possa ter uma obra de adequação. Como exemplo, cito de novo a Igreja Matriz, ela é grau 1. As pinturas são preservadas, o piso, no caso dela os bancos foram tombados, os confessionários, o púlpito e por aí vai. Ou seja, a preservação é total da edificação. Com a possibilidade de adaptação ou adequação de alguns banheiros, acesso a deficiência físico ou quem tem dificuldade de locomoção. Então, esse é o grau 1, a preservação total e absoluta. Para trocar a maçaneta da porta, precisa de utilização, tem que ter um critério extremamente mais rigoroso. O grau de proteção 2 é a preservação total externa da edificação, todas as fachadas. A fachada não é só frente, a fachada é lateral, direita, lateral, esquerda, fundo. Se for um octógono, se for um pentágono, todas as faces são fachadas. Com exceção aos prédios que são construídos um grudado ao outro. Então, ele vai ter a fachada frontal e a posterior. Mas são raros esses aí. A gente tem jaú, mas é mais raro. Então, é a preservação das fachadas, dos elementos constantes na fachada, janelas. A gente fala, às vezes eu uso o termo esquadrias, para quem não sabe é porta e janela, e portão. Portão a gente se refere a gradil. Todos os adornos, toda a ornamentação, gabarito de altura, a forma e material do telhado, que é a cobertura completa. Então, você não vai substituir a estrutura de madeira por estrutura metália. E detalhe... Esse é o grau 2? Esse é o grau 2. O grau de proteção é rigoroso. Se tiver alguma pintura na parede, que a gente chama de pintura parietal, tenha fresco ou tenha o rodateto, trabalho de estuque com gesso, tem rosácea onde ficava a iluminação, tudo isso também é preservado. Caso o imóvel tenha, piso, se ele tem um trabalho de... Mesmo que seja um assoalho, mas o seu assoalho é desenhado, ele tem um desenho específico, se é o ladrilho hidráulico ou mármore. Se o imóvel tiver essa particularidade, é a preservação interna também, desses elementos. Entendi. Então, mesmo sendo o grau 2, tendo... Preservação externa e interna. Essa parte interna, algum detalhe que é... Tem que ser preservado. Sim. Escadaria, tudo que tiver uma relevância muito grande e particular. Tudo que é ímpar tem que ser preservado. No caso do grau 3, é a preservação volumétrica. Dependendo da circunstância, se o imóvel não tem uma área que seja visível e seja necessária uma ampliação, e isso, às vezes, até com uma restrição, assim, bem grande, o grau 2 também permite você fazer algum tipo de depêndice ou alguma ampliação. No grau 3, já é mais fácil. Não é necessária a preservação do telhado. Existe a malhabilidade, por exemplo, como o pé direito das construções antigas é alto, 4,5 metros, alguns até 5 metros, você quase consegue fazer dois andares, em um andar só. Então, se você tem... Seja um sobrado, você consegue até colocar um terceiro andar, uma cobertura, alguma coisa assim. Então, no caso do grau 3, ele já foi estipulado permitindo isso, que você tenha... E na maior parte das vezes, a zona comercial, edificação que já passou por transformações, mas não descaracterizou por completo. Ela mantém ainda quase que todas as características. E ele, só para saber, assim, ele é grau 3 e não é grau 2, porque ele não tem aqueles detalhes que tem no grau 2. É, ele tem uma riqueza menor. Aquelas coisas ímpares. De detalhamento. E, na maior parte aqui, na cidade de Jaú, existem outras cidades que tem, que adotaram esse... A gente não inventou essa forma de preservação. A gente adotou... Existem outras cidades que tem. Grande parte aqui em Jaú dos que são grau 3 é porque já passaram por transformações. Então, a casa que ela construiu uma garagem no porão e não tinha, a gente não vai obrigar o proprietário a fechar. Mesmo que a gente não tem esse poder legal. Se houver uma campanha para retomar as características originais, aí é uma outra conversa. Mas é voluntário. Trocou uma janela, por exemplo. Nos anos 80 era comum tirar aquele janelão de madeira que tem 2,5m de altura por 1,20m por janelinha. O genérico Sasasaki, né? Que é desse tamanhinho, assim e assim. Mas ele manteve toda a ornamentação. Ou seja, a reversibilidade é fácil. Está estampada na área. E a gente tem alguns sinais, né? A linguagem arquitetônica, ela dá o direcionamento para a gente. Então, tem marcações ou na simalha ou nos frisos onde tem a centralização das janelas. Então, você tem a borda da janela lá em cima. E muitos se preocuparam em tirar. Ainda bem. Fica mais fácil de você transformar. Eu posso até citar aquela obra que a gente trabalhou junto no sentido de manter o patrimônio que foi ali onde hoje é a Tide Barbeiro. Sim. Barbearia. Esse é um exemplo. Ali ela estava bem visível como daria para... Ela foi transformada, fizeram uma laje na frente, fecharam algumas aberturas, ou abriram outras em lugares inadequados. Bem descaracterizadas. Retomou o que era. Mantendo todos aqueles ornamentos. Poderia até, se voluntariamente, ter um grau 2 daquele prédio. Porque ele retomou as características. Ele era grau 3 justamente por causa disso. Você conseguiu reconstituir o prédio quase com as informações que ele tinha ali. Aqui tem um friso, aqui tem uma abertura, aqui você tem uma moldura. A não ser quando a pessoa rapela completamente, arranca tudo o reboco. Se você não tiver fotografia, você não consegue reconstituir. Felizmente, Jaú também é uma cidade que tem uma tradição fantástica. Foto. Nosso fotoclube tem um acervo gigante. Então, como é que era a casa do fulano? Era de tal jeito, tinha isso, tinha aquilo. Então, não tem como alegar. Não, não tem mais jeito de reconstruir. É verdade. A maior parte tem. Então, esse seria o grau 3. E o grau 4 é o registro documental. São construções ou que foram muito já alteradas, passaram por muitas reformas, ou está em mal estado, muito ruim de conservação, ou está isolado. Então, é o grau 4. O registro documental é o quê? É fotografia, planta baixa, de qual é a situação atual da edificação, ou documento, planta antiga. Planta, no caso, porque a maior parte dos projetos antigos apresentava só planta mesmo. Então, não era o projeto completo. Qualquer documento que tiver, monta um acervo, e se o dono quiser ou transformar completamente o prédio, ou quiser arrubar, ele tem essa permissão. Mas são raros. São uma quantidade bem pequena. Então, isso que eu ia te perguntar. Mais ou menos o número de prédios tombados em Jaú? Não, em todos os graus é 451. 451. E a maioria é grau 3? A maioria é grau 3. Seguida de pertinho do grau 2. Felizmente. 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 Felizmente, por exemplo, porque Jaú realmente conservou durante um bom tempo, vamos dizer, esse grande número, porque tem cidades com idade próxima a Jaú que não tem tanto prédios, hoje, em dia, né? Eu acredito que isso aconteceu por causa do declínio do café. Foi uma desgraça que aconteceu para a Jaú, o declínio econômico, mas que... E aí o Cabral tem que manter... Você perdeu dinheiro para investir. Ninguém comprava nada. Tanto é que a gente tem... Jaú é uma cidade que tem muito pouca construção art deco. que é uma construção... É um tipo de construção, né? É um movimento... Arte de cor. É. É um movimento arquitetônico que veio logo em seguida do eclético, que é o que domina a Jaú. Tem, assim, tem alguns exemplos. Ali na Major Prado tem um prédio de apartamento que é da década de 40. Hoje ele está completamente fechado por vitrine. Mas é um exemplar rico do art deco. Tem um prédio ali na esquina da Conde do Pinhal com a Major Prado. Quem vem da Rua Barbosa do lado esquerdo. Que é um art deco significativo. Na esquina da Tenente Lopes com a Campos Salles também tem um outro prédio que é art deco. Mas é muito pouco. Por quê? Porque Jaú estava economicamente estagnado. Perfeito. Então, surgiram poucos... Investimentos em alterações. Investimentos em alterações. Vão ficar com o que a gente tem. Infelizmente, a gente conseguiu preservar. Muitas das cidades que preservaram o seu patrimônio foram em consequência do declínio econômico. De alguma forma. Sim. E eu acredito desses 451 que você disse, eu acredito assim, se olhando e pelo que a gente está mais ou menos em da área, que em torno de uns 50%, vamos dizer, trabalha em cima disso, no caso de fazer essas manutenções, de tornar esse imóvel, um imóvel realmente que traga, vamos dizer, benefício à cidade, de tirar vantagem de ter seu patrimônio histórico. mas tem aí um, talvez um outro 50% que está desestimulado, que assim, que você percebe que mantém aquilo de forma não preservada no sentido de manutenção, não tem uma manutenção. Cada vez mais a gente vê aumentando, eu acredito que está aumentando esse número. mas essas pessoas, como é que é a fiscalização, como é que é feito, o que pode se fazer com as situações mais complicadas, onde você percebe que a pessoa ou tem aquele patrimônio por herança, mas não tem dinheiro para fazer uma manutenção, e nem consegue vender, porque de repente ninguém se interessa por aquele ponto. Bom, a gente tem um incentivo, embora não seja o suficiente, mas a gente tem e é melhor do que nada, que são os 50% no IPTU. Quem paga 12 pau de IPTU pode deixar de pagar 6, é uma vantagem grande. E tem prédios na área central que pagam mais do que isso. então não é de todo um incentivo fraco, é um bom incentivo, poderia ser melhor. Eu acho que até deve ser melhor, parece ser muito, mas se você pensar, que é para a pessoa que tem o bem e de repente poderia valer 500, 1 milhão de reais às vezes, o aumento desse benefício, eu acho que esse benefício ele tem que ser, eu também, eu sou a favor. A gente tem ainda ou isenção total ou parcial que pode ser feita, isso aí tem que ter um estudo jurídico em cima, mas que pode, pode. No ISS, você tem uma empresa, a maior parte do patrimônio na área central de Jaú, hoje, é comércio, que paga a ISS. Se você isenta, ou totalmente, ou... Por ser patrimônio, isso é possível. Outra cidade já adotar na transferência, na... Mas em Jaú ainda não é. Não, não tem. Eu proponho disso. Mas Jaú pode, é interessante. na última audiência pública. Precisa ser feito algo mais, eu acredito. Isso foi proposto. Foi contestado, mas a proposta é essa e eu continuo defendendo. Sim. Porque o patrimônio, ele é propriedade de um ou alguns, mas ele, como patrimônio, ele pertence ao município todo, à região toda. Então, o município tem um benefício. É um benefício público. Então, ele tem que... Sem dúvida. Que retornar, compensar o... Ter a sua parcela, né? O ITBI, vocês mexem com isso também, na imobiliária, abre mão, o município abre mão do ITBI. Quando vende, né? Quando vende. É, no caso, é sempre quem compra que paga, né? Quem compra, no caso. Então, no caso, eu vou investir no patrimônio, eu vou gastar uma nota para restaurar. E o ITBI, a taxa, não sou da área, mas é sempre muito alta. É um valor considerável. Não sei quanto por cento do valor da venda. quanto por... É, de qualquer forma, eu também não... Não sei se existe uma... Tem uma variação, dependendo de localização, isso, aquilo, mas o que importa é que precisa ser uma somatória mesmo de benefícios, porque precisa ter as vantagens para todo mundo. Tem que ter, porque o patrimônio é para a cidade, é da cidade. É da cidade. Ele passa a ser da cidade, né? A partir dessa... O proprietário, ele tem a propriedade daquele patrimônio, que em grande parte das vezes foi a contra gosto. Mas o patrimônio, de fato, é do município. Então, essas vantagens têm que existir. Mas eu estava me referindo a uma outra coisa, que eu perdi um pouco o fio da meada. Mas, Ricardo, de qualquer maneira, até um tempo você pensar, porque nós já terminamos o segundo bloco, e aí a gente volta daqui a pouco, falando um pouco mais sobre isso. Eu queria saber se o plano diretor tem alguma coisa a ver com isso, qual é a ligação. Saber também sobre... e pensar também, vamos dizer assim, da falta que eu acredito que nos faz de alguns prédios que não deveriam ser demolidos e foram. Talvez você lembre de alguns que vai fazer nós lembrarmos, né? Desses últimos... Talvez desses últimos 20 anos, 30 anos, 20 anos atrás, assim, que a gente vê algumas grandes empresas que vieram para Jaú, grandes comércios, e, enfim, acabaram derrubando alguns patrimônios, que seria muito interessante que ainda hoje nós tivéssemos.